MOTIVOS PORQUE DEUS MUITAS VEZES PARECE NÃO NOS ATENDER Às vezes pedimos algumas graças temporais e Deus não nos atende, mas não nos atende porque nos ama, diz Santo Agostinho, e quer usar de misericórdia para conosco. Quem pede a Deus humilde e confiadamente coisas necessárias para esta vida, ora é ouvido por misericórdia e ora não é atendido por misericórdia, pois do que o doente tem necessidade, melhor sabe o médico do que o doente. O médico que se interessa pelo doente nunca permitirá coisas que lhe possam fazer mal. Quantos, se fossem pobres ou doentes, não cometeriam os pecados que cometem sendo ricos e sadios? Por isso o Senhor nega a alguns que lhe pedem a saúde do corpo ou os bens da fortuna, porque os ama, vendo que isso lhe seria o casinho de perderem sua graça ou a menos de se entibiarem na vida espiritual. Contudo, não queremos dizer com isso que seja uma falta pedir a Deus as coisas necessárias à vida presente, contanto que estejam em relação com a salvação eterna, como pediu o sábio. Daime, Senhor, unicamente o que for necessário para viver. Não é uma falta de Santo Tomás ter um cuidado moderado por estas coisas. Proibido é desejar e procurar estes bens como principais e ter por eles um cuidado demasiado, como se formassem toda a nossa felicidade. Quando pedirmos a Deus bens temporais, devemos pedi-los com resignação e sob a condição de aproveitarem a alma. Se vemos que o Senhor não os concede, tenhamos por certo que os nega pelo amor que nos tem e porque prevê que vão prejudicar a salvação de nossa alma. Quando Deus não nos atende, é sempre para o nosso maior bem. Muitas vezes pedimos a Deus que nos livre de alguma tentação perigosa e Deus não nos atende e permite que a tentação continue. Nesse caso, devemos entender que Deus assim permite para o nosso maior bem. Não são as tentações e maus pensamentos que nos afastam de Deus, mas sim o consentimento dado. Quando a alma tentada se recomenda a Deus e com seu auxílio resiste aos ataques de seus inimigos, progride na virtude e une-se mais estreitamente a Ele. Esta é a razão porque o Senhor deixa de atendê-la. São Paulo pedia insistentemente ao Senhor que eu livrasse das tentações impuras. Permitiu Deus que sentisse em minha carne um estímulo, que é o anjo de Satanás, para me esbofetear, por cuja causa ruguei ao Senhor três vezes que o afastasse de mim. Mas o Senhor respondeu, basta-te a minha graça. Devemos, pois, nas tentações pedir a Deus com resignação, dizendo, Senhor, livrai-me deste tormento, se assim for conveniente para a minha salvação. Se não, dai-me ao menos o auxílio para resisti-lhe. Devemos lembrar aqui o que diz São Bernardo, que quando pedimos a Deus alguma graça, Ele nos dá a graça pedida ou outra melhor. Deus muitas vezes nos deixa sofrer no meio da tempestade, a fim de provar a nossa fidelidade e para o nosso maior proveito. Parece, então, surdo as nossas orações. Não, estejamos seguros de que Deus nos ouve e nos ajuda ocultamente, dando-nos forças para resistirmos aos assaltos dos inimigos. Isto Ele nos assegura pela boca do salmista. Na tribulação me invocaste e te livrei. Eu te ouvi, no escondido da tempestade. Aproveite, junto à água da contradição. Eu te ouvi, no escondido da tempestade. D hundreds, dois. Eu te ouvi, no escondido da missão. Você não te ouvi, no escondido da tempestade. Você não te ouvi o amor, só que eu te ouvi, no escondido da chão. Você não te ouvi, no escondido da quinta manhã. Você não te ouvi, sabe que eu te ouvi adivá o momento dos livrais? Amém.